Olá pessoal, hoje a Tia Jéssica veio falar para vocês sobre tamanhos, sobre proporções. Existem vários objetos, várias coisas que tem tamanhos diferentes. Algumas coisas são maiores, outras coisas são menores e outras podem ser do mesmo tamanho, né? Então existem maior, menor e mesmo tamanho. Vamos pensar em um exemplo? Uma casa e um carro. Qual que é maior? A casa ou o carro? Vamos pensar um pouquinho? A casa é maior que o carro, não é pessoal? Isso aí! Quem falou a casa, parabéns! Vamos pensar em um outro exemplo? O elefante e a formiguinha. Qual que é o menor? O elefante ou a formiguinha? Vamos pensar qual é menor? A formiguinha é menor que o elefante. Isso mesmo! E agora vamos pensar em duas coisas diferentes, mas que tem o mesmo tamanho. Vamos ver duas menininhas. Isso, duas menininhas. Elas são diferentes, elas não são iguais. Mas essas duas menininhas têm o mesmo tamanho, né? São do mesmo tamanho. Então, não são que todas as meninas são do mesmo tamanho. Existem meninas maiores, menores, mas o exemplo que a tia trouxe, elas são do mesmo tamanho. Então, pessoal, existem coisas maiores, coisas menores e coisas do mesmo tamanho, tá bom? Então, esse é o conceito de hoje que a tia veio trazer para vocês, tá? Faça as atividades com muito capricho. Tentinhos. Tentinhos. Obrigado.